O sistema de informações de valores a receber, que saiu do ar cerca de 24 horas depois de entrar em funcionamento, em razão da alta quantidade de acessos simultâneos, só voltará a funcionar daqui a duas semanas. O sistema, criado pelo Banco Central, permite a consulta e o pedido de saque de valores que foram, digamos, esquecidos pelas pessoas em contas de banco. No entanto, a quantidade de acessos foi acima do esperado e o BC precisou suspender as operações para ajustes técnicos. Nas 24 horas em que esteve no ar, 8.500 pessoas conseguiram usar o sistema e solicitar saques no valor total de R$ 900 mil. A estimativa da Autoridade Monetária é que, ao todo, R$ 8 bilhões estejam esquecidos em instituições financeiras. Em nota, o Banco Central informou que o acesso à plataforma voltará a ser permitido no dia 14 de fevereiro. Por três semanas, no entanto, a funcionalidade que fica dentro do site do Banco Central vai permitir apenas consulta aos eventuais valores esquecidos. Os pedidos de transferência, se houver dinheiro, só poderão ser agendados a partir de 7 de março. Da Rádio 2, Milena Abreu.